Todo mundo preocupado com o Binhocê, eu tô preocupado é com o Jay-Z Que Binhocê em Salvador A chance dela encontrar com o Baco Exu do Blues é grande E Baco já falou que ele quer comer a mulher de Jay-Z E cá pra nós, entre Jay-Z e Baco Não é uma escolha difícil Se é só ignorar a conta bancária Porque em termo de madeirada, Baco tá malhando 2023 foi o ano que Baco ficou gostoso Que Baco apareceu, porque Baco era gordinho E aí ninguém queria dar pra Baco Todo mundo pensava assim, pô Baco é foda porque ele dá umas ideia forte Agora é todo mundo assim, Baco é foda porque Cês já viu quantas vezes ele tem no braço, imagine a caceta As conversas tão assim com Baco E Jay-Z já deu cor no Binhocê pra ela devolver dois palitos E ele ainda traiu o Binhocê com a mulher branca Ou parda, que ninguém sabe mais agora Cês viram que a proporção de pardo no Brasil aumentou em 2023, né? Agora os pardos é a maior nação do Brasil, os pardos Seguidos pelos brancos Então acho bom o pessoal de Wakanda aí começar a fazer as fases, né? Os papéis de as paçoquinhas vão se revoltar aí O movimento da cauda de pudim Ai, ai, meu velho Quando sair o partido do envelope, cês tão fodidos aí nas eleições, não é bagulho O massa foi que eu ouvi essa notícia, né? Tipo, do censo, né? E aí mais pessoas no Brasil atualmente, né? Só que a população negra é composta por pretos e pardos Tem que juntar os dois pardos e negão do Brasil, né? E aí tinha várias galera assim Essa galera respondeu a pesquisa errada Puxi, como é que a pessoa respondeu errado? Se é uma coisa assim, pessoal, né? Tipo, vem cá Se você se considera que ficou, a pessoa responde Então ela pode até responder errado Né? Tipo, imagino eu do censo, né? Se é que ficou, irmão? O maluco, eu sou branco, eu assim Psh Mas o cara do IBGE não pode fazer essas hastes, tá ligado? Ou então a pessoa assim, né? Bem mais clara assim Só porque o cabelo enrolou um pouquinho Eu sou preto, eu falei Rapaz Você já foi no Afropunk Mano, da 2020, eu ando maluco, né, velho? Ando maluco da porra, do submarino Vocês lembram que teve uma reunião de rico? Eu acho isso maravilhoso Porque até esse dia Até esse ano, aliás As pessoas achavam que o rico era inteligente Por isso que ele era rico Vocês lembram dessa época? Teve uma época, uns anos atrás Que a gente achava esses povos tudo inteligente Rico, médico, advogado A gente achava esse povo tudo inteligente O remédio com morreu tudo na pandemia Né? A medicina caiu em descrédito Quando o remédio começou a querer matar um vírus Com remédio de piolho Aí até eu, ignorante, eu fico assim Oxi, mas Piolho não é vírus E os caras não, pô Só dá o remédio aí Ele já ficou cirmado com medo Não confio mais em médio O que pra mim é uma coisa terrível Porque quem tá vendo a propaganda é Geraldo Alckmin O que afasta qualquer pessoa da vacinação, tá ligado? Pessoa pensa Vou tomar minha vacina Aí tá Alckmin assim Pessoa, vou ficar desse jeito se eu me vacinar? Não é uma... Não é? A Alckmin não tem exatamente uma cala De quem tá saudável e feliz, né? Ele, uau Vestia um Alckmin, feão Aí os ricos se reuniam Um churrasco, né? Aí juntou quatro ricos Gente Ó, meu Nossa, caramba Qual é o rolê de hoje, meu? Aí chega um primo Um primo rico assim Vamos ver o Titanic, cara Vamos lá Todos nós Eu fico imaginando um churrasqueiro Porque rico não faz o próprio churrasco Eles contratam o cara pra fazer o churrasco E esse cara em geral é de uma quebrada O cara aqui assando a carne Ó, Cláudio Os cara, velho Mas eu já vi esse filme, cara Não, meu Nós vamos ver ao vivo Que emoção, adrenalina Eu, você, Luciano E os cara foi mesmo, velho Dentro de um submarino que parecia uma garrafa pet Que os cara burro Os cara inaugurou uma nova causa morte Os cara conseguiu morrer de pocô Nunca, ninguém tinha morrido de pocô, velho O cara pegou, desceu, desceu, desceu Pocô Incrível, velho Morrer assim Acabou os ricos Tá faltando, né, velho Mas subir marina aí Pro ricos passear Morrer tudo Essa desgraça Aí tem um maluco agora assim Na internet Principalmente falando assim Você está desejando a morte De pessoas ricas Oxente, Matheus Você tem um celte? Tá preocupado com... Eu, essa semana, recebi esse comentário No... Essa semana eu tomei hate Começou com um cara reclamando no meu YouTube Porque ele falou assim Matheus, eu te acompanho há muito tempo E percebi que ultimamente Você tem feito muitas críticas duras Às pessoas ricas e brancas Nem todo rico branco é ruim E eu fiz de mão Você nem paga o YouTube prêmio Você está preocupado com o que, desgraça? Na cabeça dele, ele é rico Branco, beleza Agora rico, velho Rico não dá não Rico é... E aí o meu último cancelamento foi ontem Porque eu achei que Beyoncé não vinha Aí eu botei assim Essa galera está se achando demais Achando que Beyoncé vai colar na boca Acompanhe meu raciocínio Beyoncé vai colar na boca do rio Chovendo Nos fundos Do centro de convenções Só porque você está vestido de papel alumínio e mamitex A fila da puta não veio Que teve uma hora que eu estava torcendo contra já Eu estava tentando me convencer eu mesmo De que ela não vinha Porque todos os fatores indicavam que ela estaria aqui Eu vim assim por exemplo um post da guarda municipal Os caras assim brabão assim Viemos proteger Beyoncé Eu fiz rapaz Está vendo que não é Beyoncé aí a pegadinha? Quem é que vai confiar na guarda municipal a proteger alguém? Ninguém confia na guarda municipal Fosse Beyoncé Era no mínimo a polícia federal Porra Mas Salvador não está tão violento assim não Que a guarda municipal resolveu Era só meia hora Os caras foram na escala mais barata A polícia federal é outro concurso É muito caro o salário alto Uma aula extra da porra Guarda municipal vai para tirar foto para o repórter Quem não usa é igual de ficar tirando foto Eu tenho uma raiva da guarda municipal Que é tirar da exército Primeiro com a roupa camuflada azul Ele está no céu Ele está camuflado de azul Não é um cinza Cidade né Isso aí no videogame a gente aprende Na videogame você vai comprar uma roupa de camuflagem no jogo Na cidade é um cinza Na floresta é um verde No deserto assim um marronzinho claro Guarda municipal de azul e preto Parecendo a turça do Grêmio E os caras aqui Beyoncé Negando a realidade Me fudi Aí os fãs de Beyoncé me xingando Porra Que foi os carlistas Galera de ACMN Estava me xingando também Porque segundo eles eu torço contra Salvador Salvador choveu dois dias Ficou parecendo Veneza na Itália Tudo os casa caindo Tudo alagado Os ratos Os ratos dando ranguilose pra você assim Os ratos nadando assim Mas a culpa Não é de ACMN Não é de Bruno Reis não Dez anos tomando contra a cidade Eu que tô torcendo contra eu Tomar no cu E a outra galera que eu briguei foi a TV Aratu Porque quem deu a notícia primeiro foi a TV Aratu Que falou Ah, Beyoncé tá aí Aí eu postei assim Pô gente Eu queria muito que Beyoncé viesse mesmo Mas Pô, a TV Aratu não dá pra confiar 100% Quando sair na mídia ninja Eu Eu boto Pra que Os repórter da TV Aratu Pegando tudo o pacote de dados pra me xingar Ah, Maté Você está questionando o trabalho da TV Aratu Gente Desculpa Não Pessoal da TV Aratu Me perdoe Eu não deveria ter questionado a credibilidade de vocês Pra contar uma fofoca Afinal de contas É a casa de pessoas como o Léo Dias De pessoas como Alec Lopes Casimiro Neto Quer dizer Reputações ilibadas E termos de falar mal da vida dos outros Então desculpa a pessoa da TV Aratu aí De eu ter questionado você, viu Peço perdão Espero que da próxima vez Sei lá Que saia um divórcio Uma coisa Vocês contem Quando o Caetano Veloso atravessar uma rua Assuntos assim relevantes, né Uma pessoa famosa chegar na cidade E você Eu vou acreditar Que a menina falou comigo assim Pois é, Matheus Portanto, a partir de hoje Não espere mais convites Para aparecer aqui No SBT Bahia Eu digo Moço, mas por favor Não me encha De falsas esperas Olha com quem você está brincando Muito obrigado, senhores e senhores Tchau 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 Tchau